Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do jogo, né? Afinal, hoje, como teve uma atualização bem importante, tem vários assuntos para serem discutidos com vocês. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de algumas mudanças no mapa. Olhem só que interessante. Uma mudança aconteceu no Castelo do Coral. No norte, como dá pra ver, agora a gente pode encontrar alguns, digamos que, materiais, tanques alienígenas. E, de acordo com vazamentos, nesse local vai aparecer, então, o novo NPC, que vai ser o Quimera. Outra mudança é a localização do Zig e o Chop. Eles estavam, primeiramente, na Hidroelétrica 16, semana passada foram para o Bosque Choroso. E agora, eles estão mais ou menos perto do Distrito Decrépito, como dá pra ver. Então, lembrando, né? Que eles terão seis locais, né? No total, aí, percorrendo o mapa, como dá pra ver até o final, aí, da temporada. E, pelo jeito, né? Toda semana, eles estão, né? Mudando de local. E vale sempre lembrar, né? Que o Zig e o Chop, eles que criam os ovos alienígenas, então, sempre perto deles, você vai encontrar mais parasitas. E, pra finalizar, então, a questão de mudança no mapa, é o local, então, dos Capangas Sombra Espectro, que, novamente, mudaram de local, assim como o Zig e o Chop, né? Eles estão se movendo pelo mapa. Eles começaram lá no sul, né? Perto da cidade da Cordilheira, numa cabana. Depois, foram, aí, pra Bobinas Traiçoeiras, e agora estão, de novo, né? Mais ou menos, no sul do mapa. Lá naquela pequena ilha, né? No caso, no Campo Canaveral, como dá pra ver. Então, ali, você vai encontrar, né? Novamente, aí, né? Os famosos Capangas Sombra Espectro, que estão de férias e não estão machucando ninguém. Estão, ali, apenas curtindo e se divertindo juntos. E, mano, olha só. Outro assunto que eu quero comentar é sobre o lançamento de uma esquina que, hoje, foi encontrada nos arquivos, porque a Epic Games colocou a seguinte matéria lá no site da Epic. Curta Night 2. Assista a curtas animados no cinema da Festa Royale do Fortnite. A Curta Night voltou. Dessa vez, você e seus amigos podem entrar na Festa Royale para curtir uma série de curtas de animação online feitos por criadores promissores. Entre os curtas, teremos o próximo capítulo da série do Gilded Guy, né? Que foi a skin vazada que eu tinha mostrado hoje mais cedo. O evento começa já nessa sexta-feira, dia 23, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. E não se preocupe, né? Se você perder a estreia, o conteúdo será repetido sem parar até, né? O mesmo horário do dia 25. Então, vai ficar dois dias, né? Basicamente, aí no ar, sem parar, tá ligado? Para você poder assistir aí lá no modo Festa Royale. E embaixo, então, na matéria, eles falam, né? Sobre o dia do lançamento dessa skin. Para comemorar a estreia do Gilded Guy em ação no Curta Night 2, o Gilded Guy vai se juntar à luta na ilha do Fortnite. Esse veterano de batalhas estará disponível na loja a partir do dia 22. Então, já na quinta-feira, às 9 horas da noite. Junto, né? Com o seu acessório para as costas, capa piegas do lutador e a picareta estelespada. Acho que é assim que se fala. Então, tá aí, né? As skins, os itens, no caso, né? Do conjunto vão chegar na loja na quinta-feira. Lembrando, né? Que a skin é da raridade épica, ou seja, vai custar, né? 1500 V-Bucks. E, gurizar outro assunto interessante é o vazamento do Leaker Vest Blast. Eu não sei se vocês lembram, mas algumas semanas atrás eu tinha comentado que a Epic Games está desenvolvendo uma nova aba, né? Para colocar no menu do jogo, chamar o Aba Social. E agora, né? Pelo jeito, foi desenvolvido mais uma parte dessa aba. Porque, olhem só, esse vídeo, então, foi vazado por ele. E dá para ver algumas coisas que já aparecem ali, manos. Antes, não tinha nada. E agora já dá para ver, né? Um fundo, primeiramente, que mostra, pelo jeito, o ponto zero, né? Com alguns efeitos. O que isso, né? Já é um detalhe bem interessante. Mas, enfim, o resto ali, né? São apenas placeholder, né? Ou seja, imagens que vão ser substituídas, claro, quando a aba, de fato, chegar no jogo. Mas já dá para ver, tipo, alguns títulos de sessões ali, né? Dessa aba social. Por exemplo, ali tem, né? O título Save the Date, que é, basicamente, decore a data, né? Salve a data, enfim. Ou seja, pelo jeito, né? Datas importantes que a Epic Games vai colocar ali nessa aba social, né? Tipo, eu não sei. Porque acho que não vai ser de campeonato, né? Já que já tem na aba competir. Talvez vai ser de outros tipos de eventos, tá ligado? Para a galera conferir ali e não perder, né? Nenhum evento que vai ter no jogo. Alguma coisa assim. Não sei, né? Se vai ser isso. Mas é apenas a minha opinião, né? O meu palpite, no caso. E dá para ver embaixo, também, um outro título. Uma sessão, né? Chamada Quests. Que seriam, né? Desafios. E ali não tem nada, né? De imagem, nada. Nenhuma coisa do tipo. Somente o título mesmo. Mas, mesmo assim, né? Isso já chamou bastante atenção na comunidade, né? Porque tem ali, né? O título Desafios. Então, será que vai ter outro tipo, né? De desafios ali na aba social? Porque já tem, né? Os desafios comuns, né? Lendários, épicos. E por que que apareceu uma sessão de desafios na aba social? Com certeza, são desafios diferentes, né? Eu acredito, pelo menos. Então, tá aí, menos alguns desenvolvimentos, né? Já, então, em relação a essa nova aba, né? Que, pelo jeito, vai ser lançada no Fortnite. Eu pensava que a galera poderia colocar clipe, meme, coisas assim. Mas, pelo jeito, vai ter uma pegada diferente, tá ligado? Não quer dizer que isso não vai ter. Porque, como eu disse, apenas foi vazado alguma coisa. Ainda está sendo desenvolvido pela época. E, quem sabe, vai ter muito mais coisa nessa aba social. Mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você, aparentemente, gostou disso ou não. E, manos, hoje, né? Como teve a atualização massiva 17.20, é claro que alguns bugs foram solucionados, né? Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles. Problemas conhecidos resolvidos na versão 17.20. Problemas gerais. Novos itens adicionados ao inventar são equipados automaticamente. Traje manchado não funciona corretamente. E dificuldade para rolar a lista de jogadores na aba de bate-papo de voz no controle. Battle Royale. Baús épicos podem não fornecer nenhuma arma no modo arena. Botão de divisão da arena barra detalhes do torneio irresponsivo, né? No controle. O atalho de segurar o botão de inventar para acessar o menu de criação não funciona. Modo criativo. Problemas de iluminação no modo replay. Efeitos incorretos aparecem ao usar a arma de energia no criativo. E tela de carregamento infinita ao sair voando da ilha. E, por fim, né? Então, bug no modo salve o mundo. E estandarte causa 89 de dano máximo em vez de 89 de dano base. Então, tá aí, manos, né? Todos os bugs que hoje, né? Foram solucionados. Se você tava sofrendo com alguns deles agora, eles já foram resolvidos, beleza? E pra finalizar, então, manos, falando dos desafios lendários que vão ser liberados amanhã de manhã, já na quarta-feira. No caso, os desafios da sétima semana. Olhem só quais vão ser. Um estágio, né? Para você construir uma incubadora de madeira. Depois, para você marcar um ovo alienígena. Coletar discos no parque agradável ou no penhasco praiano. Dois no total. Alimentar fogueiras perto de incubadoras diferentes. Duas vezes. E coletar livros de cuidados infantis na Alameda Incubadora. Ou também em Via do Varejo, né? Dois livros aí no total. Então, tá aí, né? As tarefas lendárias. Tem alguns estágios que são um pouco, né? Diferentes, um pouco mais difíceis. E, claro, né? Assim que os desafios forem liberados amanhã de manhã, Eu estarei me apostando vídeos, dando dicas para completar os estágios mais complicados. Então, se você tiver alguma dificuldade em dar um passado no canal, Tenho certeza que os vídeos vão te ajudar, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha, né? Que a aba social que está sendo desenvolvida pela Epic, Que, pelo jeito, vai ser lançada no futuro muito próximo, Vai ser uma parada legal, né? Para colocar no menu do jogo ou não. Como deu para ver, algumas coisas já estão sendo desenvolvidas. Vai ter a sessão de desafios. A sessão de datas importantes, alguma coisa assim. Então, já comenta a sua opinião a respeito desse assunto. E, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, também mande aí para os seus amigos que adoram saber de mais notícias e novidades. Afinal, hoje tem uma atualização bem importante com muitos assuntos Para serem abordados aqui no canal. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.